Falado muito aqui no Jornalismo da Record sobre essa questão da violência contra a mulher que aumentou nesse período de pandemia. E as mulheres dentro de casa muitas vezes não conseguem pedir apoio, né? Exatamente. Bom dia, é sempre uma satisfação estar aqui com vocês. Quando nós pensamos, quando nós idealizamos o acolho a uma mulher, foi justamente pensando na quantidade de mulheres que sofrem violência e que não tem a quem pedir socorro. Infelizmente, todas nós conhecemos pelo menos uma mulher, temos uma amiga, uma vizinha, uma conhecida da família, ainda que distante, que a gente sabe que está passando por uma situação de violência e que às vezes nos pede socorro e a gente não sabe como dar esse suporte. Então, eu que já trabalho com isso há bastante tempo, tenho uma rede que chama Você Não Está Sozinha, propus que a gente construísse isso através da ouvidoria da mulher para alcançar mais gente e estamos lançando Acolha uma Mulher, que a gente vai fornecer atendimento gratuito em psicologia para quem não pode pagar, porque muitas dessas mulheres precisam ter uma conversa com uma psicóloga para que aí ela se sinta encorajada de fazer a denúncia. Esse é o principal objetivo da rede que nós estamos lançando. Ah, vai, inclusive tem uns canais, eu vou pedir para que os meninos, por gentileza, coloquem para a gente, que nós temos o Instagram, né? Vocês têm o Instagram e tem também o e-mail, que as pessoas podem mandar e-mail. Então, de que maneira tem esses canais, né? Mas se tiver algum telefone e como que a gente sabe que a mulher, que ela é vítima da violência, se ela não procurou ajuda, é porque muitas vezes ela tem vergonha disso, né? Como que a pessoa pode pedir essa ajuda? Como que vai ser abordado isso? A identidade da mulher, se ela não quiser, não vai ser revelada? Ninguém da família vai saber? Como é que vai ser isso? Exatamente. A ouvidoria da mulher da Câmara, ela é recente, ela é inédita. Nós estamos trabalhando para que as mulheres nos procurem para denunciar. A rede acolha uma mulher, que é uma ação dentro da ouvidoria, é para esse encaminhamento psicológico, caso a mulher tenha necessidade econômica de ter esse atendimento, não consiga pagar. Então, a mulher que procurar a ouvidoria hoje, ela tem a segurança do total anonimato e a partir do momento em que ela fala com a ouvidoria, é importante dizer que a gente não vai induzir essa mulher, a gente não vai obrigar essa mulher a fazer uma denúncia. A gente vai literalmente acolher, vai encaminhar para o psicólogo, vai entender o que está acontecendo e depois, quando ela estiver se sentindo forte o bastante, nós vamos orientá-la e ajudá-la no que for preciso para fazer a denúncia. Então, entre em contato com a gente pelo Instagram da ouvidoria da mulher, pelo e-mail da ouvidoria. Se você mandar uma mensagem, socorro, preciso de ajuda, não precisa elaborar um texto, não precisa contar a sua história, qualquer palavrinha que dê a entender que você está precisando da gente, a gente vai até você para que você não seja mais uma mulher em situação de violência. Que ótimo, Ava, obrigada, viu? Parabéns pela iniciativa, eu acho que a gente precisa disso sim, inclusive profissionais que porventura, né, queiram oferecer também esse trabalho e esse suporte, podem entrar em contato pelo mesmo canal também, né? Exatamente, nesse momento nós estamos recrutando mulheres que queiram ser voluntárias, porque a gente tem uma demanda muito grande, então se você é psicóloga e está assistindo a gente, entre em contato que você pode salvar a vida de uma mulher.